Oi gente, olha eu aqui ó, de óculos Só eu vou trocar pra poder ver vocês Oi gente, a gente tá aqui na piscina, já comi bastante carne Bastante, eu vou lá pedir a carne de novo Bia não sai da piscina, por causa da minha casa nenhuma Sabe gente, ela queria apresentar o próximo vídeo, mas Ela ficou com preguiça Nossa, ela mandou Mãe, carnezinha Não é carne, eu quero carne Eu tô quase chuta Não, tá não, eu tô pingando Eu tô pingando e tô com o meu celular Só que tá com a capa dele Picanha Não, mãe, calma, não vai comer ela não Tá na vontade Eu ouvi, viu Ai, eu vi É, mãe Tá não, tá quente, é sério Vai, mãe, eu te desafiei Eu tô te desafiando, você tem que ouvir Eu vou pegar uma carne Então vai, entra Daqui a pouco eu vou Entra amanhã Aviões, né, Ingrid? Entra agora, vai A publicação, você sabe que Não tá tudo ressecado Eu tô rindo É a galinha É o cisne Eu sei Tchau, gente Tchau